A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou hoje um requerimento de convocação, posteriormente transformado em convite, para que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, compareça à comissão a fim de prestar esclarecimentos aos parlamentares sobre a decisão do comando do Exército em não punir o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por sua participação em uma instituição política junto a Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tomou-se a decisão ridícula de submeter isso ao sigilo, segundo um aspecto da lei que permite sigilo até por 100 anos, dizendo que se trata de aspectos pessoais. Eu não sabia que um general de divisão que sobe num palanque da ativa de um presidente que faz discurso golpista, depois é poupado de punição pelos generais e isso se trata de uma questão pessoal, subjetiva. Quem estava insistindo nessa convocação, transformado em convite, o deputado Marcelo Freixo, fazendo muito bem. E seja lá quanto tempo tenha sobrado, vocês vão resumir o caso do Felipe Martins nesse tempo. Vai ser que sobrou alguma coisa, senão não precisa. Rapidinho, a Procuradoria da República no Distrito Federal denunciou a assessora especial para assuntos internacionais da presidência Felipe Martins sob a acusação de crime de racismo. Ele é aquele sujeito que fez o gesto de white power, de poder branco, numa sessão do Senado e ele justificou Reinaldo dizendo que estava apenas ajeitando o terno. Isso. Aliás, Rodrigo Pacheco, prometeram a vossa excelência que ele seria demitido. E até agora ele não foi, né? Esse tipo de promessa tem que ser cumprida depois do absurdo que ele fez no Senado. É isso aí.